Fala meus cachorreiros, sejam bem-vindos a mais um podcast Passeio Guiado com o Rafa Leixo, já em 2020, com conteúdos para ajudar você a ir a passear com o seu cachorro e não fazer algumas, entre aspas, cagadas nesse ano de 2020. Se você está chegando aqui agora, meu nome é Rafa Leixo, eu sou adestrador comportamentalista, consultor em comportamento, vamos dizer assim, e eu ajudo pessoas comuns a educar, ensinar, adestrar e entender os seus próprios cães. E nesse conteúdo aqui, eu vou falar um pouquinho sobre ano novo, vida velha. Nada muda! Muito poucas pessoas seguem a risca a parada do ano novo, vida nova. Por quê? Vamos lá, a gente está aqui, o ano já começou e a minha rotina continua a mesma, de treino, passeios diários e tudo mais. E agora, nesse começo do ano, o que acaba acontecendo? Muita gente entra de férias, de folga e aí acaba usando esse tempo para sair com seus cachorros passear. E geralmente essas pessoas trazem ele no parque, né? Ou levam eles ao parque. Eu estou falando isso porque eu estou no parque. E super rápido, né? Em dois, deixa eu ver quanto tempo aqui, em quatro minutos, dentro do parque, duas muito cagadas. E eu vou contar para vocês. A primeira, a galera do final do ano acaba ganhando cachorro ou até mesmo adotando, comprando cachorro. E aí, já começa aquela parada do, vamos lá, o que eu preciso fazer para não ter um problema dentro da minha casa? Só que, muitas pessoas acreditam que isso é fácil, que ter um cachorro é fácil. Não, é super fácil. Então, o cachorro é de boa. Então, o cachorro não vai dar trabalho. Gente, se alguém falar isso para você, é mentira. Um cachorro, ter um cachorro não é fácil. Cuidar de um cachorro não é fácil. Educar um cachorro é muito difícil, tá? E se você não tem o acompanhamento de uma pessoa ou de um profissional especializado que trabalha com isso, que vive disso, que não é só um amante. É diferente. Existem dois tipos de pessoas. Existem amantes de cães, existem profissionais e amantes. Então, existem pessoas que, sei lá, ah, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Esse é um tipo de pessoa que ela é uma amante de cão. E outra pessoa que é, faça isso, eu te garanto que você terá resultado. Faça Y, eu te garanto que você vai ter resultado. Esse é um profissional, tá? Então, uma coisa não é igual à outra. E aí, já nesse primeiro dia, as pessoas já começam... Primeiro dia não, né? Aqui, o que eu estou vendo aqui agora, já começa tudo errado. Beleza, vamos mudar. Vamos tentar mudar. E aí, nunca saiu com o cachorro e aí deixa para sair num horário que o parque está cheio. Esses horários que eu venho, geralmente, por volta das sete horas da manhã, oito horas da manhã, é um horário cheio. Por quê? As pessoas praticam esporte. Não tem muita gente correndo, tem muita gente caminhando, tá? E o pessoal dos cães, que vem com os cães, é aquela galera que sempre vem. Então, são cães que já estão habituados. Diferente dessas pessoas que chegaram hoje, tipo, nunca viam essa pessoa aqui. E aí, estou vendo aqui uma pessoa passeando, até vai passar por mim agora e vocês vão ver, né? O que vai acontecer. Vamos lá. Olha lá, vamos lá. Essas duas pessoas, provavelmente, marido e mulher, nunca trouxeram os cães deles aqui. E aí, os cães endóides, né? E aí, na primeira volta minha, eu estava passando e eu vi que eles estavam... Ah, 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 ah. Eu estava passando e eu vi que eles... Vamos, vamos. E eu vi que eles estavam caminhando. Hum, deixa eu ver. Ah, acho que ele tomou uma mordida de formiga. Puts. Tomou uma mordida, filha? Formiga. Acontece. Vamos lá. E aí, nossa, ela deu um breque aqui, quase cortou a minha cintura. E aí, o que acontece? Oh, meu Deus. As pessoas estavam passeando com esses dois cães, provavelmente nunca trouxeram, muito pouco. E aí, uma pessoa falando para a outra, dois cães com peitoral, latindo, e o outro cão, sem peitoral, na guia unificada. O que acontecia? Está vendo? A guia unificada não deixa o cachorro latir. É claro que não deixa o cachorro latir. Enforca. Óbvio que não vai deixar o cachorro latir. Enforca o cachorro. Você não sabe usar a guia unificada e quando você usa essa guia unificada, ela enfoca o cachorro. Óbvio que por isso ele não late. Então, esse foi o primeiro erro que vocês não devem cometer. A grande coisa para manter o seu cachorro caminhando, sem que ele lata, sem que ele cause, sem que ele faça qualquer coisa do tipo, é a seguinte. Treine o cachorro dentro de casa a andar do seu lado. Depois, generalize. O que é generalize? Apresente novos ambientes, novos espaços, novos locais. Nunca de cara você vai sair e ir para um parque. Você vai evoluir gradativamente, generalizando ambientes. A primeira coisa a se fazer é isso. Nunca você vai sair de cara. E a outra parada foi a seguinte. Uma outra pessoa. Tipo, isso foi em quatro minutos, galera. Uma outra pessoa. Eu chegando no parque. Daqui a pouco, um golden. Um golden filhotão. Correndo, doidão. Solto. Sem guia. Sem colar de identificação. Sem nada. Veio na Scully. A Scully já curtiu, né? Pô, opa, vamos brincar. E aí, eu pum, segurei. Quando eu segurei, eu vi que o cachorro estava doidão. Correndo para lá e para cá. Sem ninguém. Perdido. Sei lá. Cara, fiquei segurando o cachorro por uns dois minutos. Até que chegasse o dono. A hora que ele viu que eu peguei, ele parou de correr. Ele começou a caminhar. E aí, mais uma grande coisa que acontece. Não tem experiência nenhuma. Traz o cachorro com um colar que não é adaptado ao clão. O cachorro estava com um colar ou peitoral que estava sobrando. Por isso que o cachorro fugiu. E aí, o cara, na hora que viu que eu peguei o cachorro, ficou tranquilo. Tipo, mano, como assim? Seu cachorro correu. Seu cachorro fugiu. Ele podia ter corrido para dentro do mato. E sei lá. Podia acontecer alguma coisa. Como você fica tranquilo? Então, galera, acabei de encontrar um dos meus amigos de rua. Sabe o quê? Sabe? Como eu passeio muito com os cães, então eu vou... Com os cães não. Com as cães. Tem a galera segurança, taxista. Essa galera já me conhece. E aí eu vou passando. E aí, tudo bem? Aí um dos caras, que é um segurança de uma rua, a gente se chama de Santos, né? Porque ele está sempre com a camisa do Santos. Aí eu chamo ele de Santos. E aí, Santos. Passo assim e falo assim coisa. Então, eu passei por ele. E falei, e aí, Santos. Aí ele fala, Santos. Ano novo, vida velha. E faz total sentido. Por quê? Ano novo, vida velha. Cara, eu estou fazendo a mesma coisa que eu fazia o ano passado. E isso é bom para os meus cães. Para mim, para o meu cachorro. Mas ele está fazendo a mesma coisa que ele fazia o ano passado. E não mudou em nada. Então, ele mandou um ano novo, vida velha. Então, é mais ou menos assim que a gente encerra esse ano. Vamos tentar mudar esse ano novo, vida velha? Vamos tentar trazer algo diferente para os nossos cães? Olha lá. Cachorro solto no parque. Oh, meu Deus. Ano novo, vida velha. Nada. Tudo volta. Tudo se repete. Ai. Ano novo, vida velha, galera. Vamos mudar isso. Vamos aproveitar o ano novo para uma vida nova. Vamos com o cachorro. Treinar o nosso cão. Para que ele não lata durante os passeios. Para que ele saiba se comportar na guia. Para que ele saiba passear. Para que ele saiba ir no pet. Acho que ele vai tomar banho. Quer dizer, no dia que eu estou gravando isso. E o dia que vocês estão ouvindo, acho que ele já tomou banho. E não foi comigo. Foi no pet. E eu expliquei nisso. Tem um conteúdo no YouTube lá falando sobre isso também. Beleza? Bom, galera. Esse foi mais um passeio guiado. Todas as terças-feiras. Às 10 horas da manhã. Se não me engano, é a 33ª edição. O negócio está ficando grande já. E eu fico por aqui. Fiquem atentos com a próxima turma do Manual do Cão Ideal. Manda mensagem no Instagram. Rafa, eu quero entrar na próxima turma. Para você ter participado do Manual do Cão Ideal. E tudo mais. Beleza? Eu fico por aqui. E a gente se ouve no próximo passeio guiado. Grande beijo e fui! Manda mensagem no Instagram.